Oi, eu sou o Felipe do Na Prática e essa é a websérie Processos Seletivos, que foi criada em parceria com a revista Exame, para te ajudar a mandar bem em processos seletivos e encontrar o seu emprego dos sonhos. Depois de enviar um bom currículo, passar pelos testes de inglês e lógica e mandar muito bem na dinâmica de grupo, chegou a hora decisiva de um processo seletivo, a entrevista. A entrevista costuma ser a fase final de um processo seletivo, e nela existem três fatores que vão fazer você mandar muito bem. O primeiro é o autoconhecimento, para você saber seus pontos fortes e fracos, os seus valores, as suas âncoras de tomada de decisão. O segundo é a inteligência emocional, para você conseguir lidar com a pressão e responder bem as perguntas do recrutador. E por fim, a capacidade de se comunicar bem e mostrar todo o seu potencial. Muita gente tem dúvida de como responder as perguntas clássicas de uma entrevista de emprego. Pensando nisso, a gente criou uma outra websérie que você pode conferir clicando aqui no card, que te ensina a responder essas principais perguntas, como por que eu devo te contratar, ou quais são seus pontos fortes e fracos. Então não deixa de conferir também. Conhecer a fundo a empresa que você está se candidatando, é essencial para conseguir mandar bem na entrevista. Por isso, não deixa de fazer uma pesquisa extensa sobre a empresa, e aí use várias ferramentas para isso. Google, LinkedIn, Love Mondays, são algumas das ferramentas que você pode se aprofundar, e aí conectar a sua própria trajetória, com valores e perfil da empresa que você está buscando. Para a entrevista, você precisa criar o seu diferencial competitivo, que nada mais é baseado na sua própria marca pessoal. Isso vai fazer você ser diferente de outros candidatos que têm o mesmo perfil e mesmas capacidades e qualidades que você. Ao criar essa sua marca pessoal, lembra, você não precisa ser o nota 10 da turma, mas você precisa mostrar que sim se diferencia e se destaca em experiências que você já passou ou no campo que você quer atuar. E para você comunicar essa marca, não adianta só vir listando esses pontos. Pense numa estrutura de storytelling, ou seja, conte uma história com começo, meio e fim, para o recrutador entender como que aquilo se conecta com você. Quando você se conhece e conhece a empresa, você consegue conectar muito bem essas coisas, e esse brilho no olho fica natural. Então não deixe de se preparar muito bem, porque com certeza você vai conseguir conquistar essa vaga dos sonhos. Se você está curtindo essa websérie até agora, deixe o seu like aqui nesse vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos da série. O próximo vai ser sobre negociação. Até lá!